Música Francisquinha de Raimundo Ferreira, esposa bela Eu sei que a festa é do povo e o aniversário é dela Parambu recebe a gente pra fazer um show pra ela Música Raimundo Ferreira, ela tinha falado outro dia Eu hoje lhe dava um bolo com sabor de cantoria Isso é um presente chique pra quem é aniversário Música Hoje é o grande dia, vamos homenagear Raimundo chamou os irmãos Sousa para cantar É o presente melhor que ela iria ganhar Pra ela comemorar eu peço nesse segundo Duzentos anos pra ela do mesmo tanto Raimundo quer pra nenhum e primeiro deixando o outro O meu amigo Raimundo fez a festa na verdade Balão enfeitando lá, bolo com tanta idade E Francisquinha Rodrigues merece uma eternidade Música Que Deus além de seus anos mais consegue a aparência E depara não falta brilho durante a sua existência Música Mais um ano de existência Que casa lindo é aquele Fransquinha é o nome dela Raimundo é o nome dele O aniversário é dela E a felicidade é dele Música Parabéns a ela e ele Pela convivência bela Raimundo lhe procurou Quando precisava dela Ela completou Raimundo E Raimundo completou ela Música Ela é dele E ela é dela E o aniversário somente Ela teve um presente E hoje de cada parente Vou botar mel nas estrofes Pra lhe dar com o presente Francisquinha da aqui pra frente Peço que Deus lhe ajude Música Seja sempre essa mulher De fé e de atitude Que possa faltar dinheiro Mas não lhe falte sal Música Muito rica de saúde E alegre na sua aldeia O coração muito grande Sua mesa sempre cheia E ela igualmente a lua Não fica velha e nem feia Música Sua festa não é feia E é como o Francisco diz Música Ela perdeu o primeiro Mas o segundo lhe quis Por isso que nunca é tarde Para eu ser feliz Música